O bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Então fala aí, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Delight. Dessa vez aqui com o Demogorgon, o querido Demojorge, ou Cabeça de Fimose. Como você queira chamar ele aí, a galera botou diversos apelidos pro Demogorgon aí, que ele não gosta muito, né, Demogorgon? É, eu falei que ele não gosta muito, né, cara? Falei que ele não gosta muito. Vocês ficam fazendo bullying com ele, é Cabeça de Fimose, é Demojorge, Demojordson, sei lá, vocês botam o seu apelido louco no Demogorgon. Bom, a buildzinha é a seguinte que eu tô levando pra este querido vídeo, pessoal. Tecnicamente padrão, mas não tão padrão. Eu julgo como uma das melhores, se não for a melhor build aí, do Demogorgon, beleza? Bom, o que eu tô levando então, irmão? Tô levando Intervenção Corrompida, que tranca os três geradores mais distantes de mim no começo da partida por 120 segundos, dois minutinhos aí, pra gente já não sair tomando aqueles dois G no começo do jogo, todo mundo sabe, né? Tô levando também o Resistência, que é muito bacana pro Demogorgon, já que ele tem no seu kit base, agora, a habilidade de quebrar paletes insta. Ou seja, a Resistência tira o atordoamento causado pelas paletadas, né, quando alguém derruba uma palete na minha cabeça, em 50%. Então eu volto muito mais rápido do stun, já abro o bocão ali, já quebro a palete e segue pra Chase. Então é um perk muito bom, muito viável no Demogorgon. Tô levando também o Deixo Melar pro final, se não for o perk quase que obrigatório pra ele, é um dos melhores perks pra ele. E cada vez que eu hito alguém que não é minha obsessão, eu ganho um ponto de progressão. Juntando oito pontos de progressão no total, eu tenho 40% a mais de velocidade de recarga. Então eu bato em alguém, já abro o bocão ali, grito e já volto rapidinho, certo? E como ele tá no nível dois, cada vez que eu bato em alguém que é a minha obsessão, eu perco três pontos de progressão. Porém, o Demogorgon é fácil de usar, né, de counterar essa perca de pontos, porque ele tem o dash dele. É só abrir o bocão e dar o dash no cara, que a gente não perde pontos no dash, apenas no golpe padrão, ok? E a gente também não ganha pontos de progressão no dash, apenas no golpe padrão, no M1 dele padrão, beleza? Bom, tô levando também o Pop Gois do Weasel, porque a gente precisa de um controlezinho de gen, alguma coisa, certo? Então, tô levando aqui o Pop Gois do Weasel, cada vez que eu enganho sobre a gente, eu tenho 45 segundos, né? Aqui ainda não recebeu o nerf, mas 45 segundos pra quebrar um gerador, cada vez que eu faço ação, o gerador quebrado regride instantaneamente 25% de seu progresso total. E o combo de addons que eu tô levando, um dos addons mais bons, mais bons... Um dos melhores combos de addons pro Demogorgon, que é o músico vermelho que aumenta incrivelmente a duração do efeito do estado indetectável aplicado no Demogorgon quando ele sai de um portal, porém, ele diminui significativamente a velocidade de recuperação do poder ao atravessar o mundo invertido. Porém, esse diminui significativamente, a gente cantera com esse ovo desconhecido que aumenta consideravelmente a recuperação de energia ao navegar pelo mundo invertido, beleza? Bom, então eu vou sair do meu portal e vou ficar indetectável por muito mais tempo, então eu não tenho luz vermelha, eu não tenho luz vermelha ali na cabeça, né? Pra quem não conhece quem é mais louvado no jogo, eu não tenho som também, certo? Que é o nosso famoso coração que avisa quando aquilo tá perto e tal, então eu fico indetectável muito mais tempo e assim posso pegar, quem sabe, alguns sobreviventes de surpresa, ok? Não é um combo de Edom super OP, saca? É tranquilo esse combo de Edom, aqui tem gente que diz que é OP, não, tá? Não existe OP, tá? Então é um combozinho bem tranquilo, bem tranquilinho mesmo, ainda tem outro Edom que aumenta ainda mais se eu quiser botar, por exemplo, o cogumelo vermelho, tá? Que aumenta moderadamente a duração do efeito do estado indetectável aplicado no Demogorgon em meio de um portal, certo? Então poderia ficar mais ainda, mas esse combinho tá bacana. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês curtam a parte de Demogorgon aqui no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, Falou, falou, fui! Tamo junto, valeu! Ok, vamo lá, só deixa eu mudar essa coisa que tá no alto pro baixo, porque senão não joga, né, velho? Não me complica aí jogar esse gaminha aqui, né, mano? Que é bem mal otimizada. Deixa eu ver onde é que tá o pessoal. Caraca, tô há dias sem jogar isso aqui, velho. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos voltar pra lá? Porque não achei ninguém aqui, velho. Ok. Minha obsessão, infelizmente. Tem mais gente aqui ainda, junto com ela. Tirarão meu portal, ok. Nice. E deixa eu ir pro outro lado, né, velho? Porque eles tão lá já. Tá, mas primeiro deixa eu dar uma olhada nesse gens. Ok. Ó, só vazou. Ok. Hit básico. Espera que ela cair. Nice. Meu Deus do céu. Agora que vão começar a bater quando eu tô gravando, né, velho? É incrível isso. Foda que eu tô sem portal, velho. Tem que começar a botar portal. Essa porra aqui. Os caras tão tirando todos os portais que eles tão vendo. Vou voltar pra cá. Yep. Vou botar mais um aqui. Como que não quer nada. Vou dar um pop. Salvaram. E vou voltar lá, velho. Agora é, velho. Vou ficar com o efeito indetectável. Por causa do meu addon. Opa. Save the best. Tô indetectável ainda. Não tem palete pra cá. Nice. DH. Exato. 4 stacks. Quero se fizeram o primeiro gerador. Ok. Deixa eu botar ela aqui, ó. E... Toma! Peraí. Tá, eu vi a mina aqui, mano. Eu ia teleportar, mas... Eu já vi ela? Ah, ela é minha obsessão, velho. Não deu a musiquinha. Nem fudendo. Nem fudendo que não deu a musiquinha, cara. Não deu a musiquinha, velho. O que eu tô fazendo, velho? O que é que eu tô fazendo, velho? Nossa, velho. O jogo muito me trollou agora. O jogo muito me trollou. Eu não ouvi a musiquinha. Aquele... Tá ligado? Porque todas elas são uma Kate. A não ser se é uma squad de Kate. O que que é? Mas são 4 Kate na partida. Vai que ela é obsessão, né, velho? Não quero arriscar também. Não. 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 Caiu no bait. Malandrovsk. Do gigão. Tem gente que vai e não vai. Ah, o cara tem 10 ainda, velho. 10, 2 horas. Ai, mano. Tô que evitar o rio dos caras. Se é que eles tão aqui ainda. Ok. O que a gente tá quase acabando? Pop. Pressão em cima deles, velho. Pressão em cima deles. Não pode deixar os caras... Jogar livraço. Se ela fizesse a janela, ela tomava. Se ela não fizesse, ela tomava do mesmo jeito, então... Vai de base, minha filha. Vai de base. Ok. Os caras resetaram o jogo. Essa daqui é a segunda delas, tá? Nice. Agora eu tô conseguindo botar meus portais no jogo. Tô um pouco mais tranquilo. Opa, encostaram? Obrigado. Isso não é minha obsessão, então... Posso te bater à vontade, né? Eu vou farmar uns stacks aqui. Nice. Eu só tava querendo ter certeza, tá ligado? Porque os caras... Tudo com o mesmo personagem te... Te coisa muito, velho. Nice. Não, é tu que tava no gancho, então tu não tem DS, né? Ok. Vamos botar aqui e vamos dar um pop ali dentro, já. Caraca, mano. Nice. Ok. Nice. Nice, 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 nice. Caraca, tô botando uma pressão... Fudida, velho. Fudida. Os caras aqui tem mil e poucas horas, tá, pessoal? Tem uns... Mil e poucas horas. Mais ou menos. Isso. Isso aqui é a minha obsessão. Não posso bater nela, padrão. Tem que dar o dash do Demogorgon. Pra lá. Beleza. Posso dar um pop aqui? Vamos dar um pop, vai. Bora zerar esse gente. Ok. Tá todo mundo desse lado. Maravilha. Esse aqui já morre, né? É a última dele. Supar. E agora vai ter alguém, provavelmente, salvando lá, né? Exato. Ok. Um walk padrãozera. A mina pulou. Não tem mais essa pallet. Deixa eu ver pra onde é que ela foi, mano. Ok. Ok. Essa porta aqui tá fechada. Hum, achei que aqui era a janela. Ela fez uma jogada legal, mano. Mas ao mesmo tempo errada. Ela tentou dar de hard na janela pra pegar a janela no fast vault e acabou batendo na parede. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Olha, ela passou. Ela caiu no bait da red light, tá ligado? Só que o que que acontece? Ela... Ela passou por dentro de mim, mano. Eu esperava que ela estivesse continuando em linha reta. E não que ela voltasse. Droga, mano. Ia ser uma jogada linda, mas ela voltou. Se ela não tivesse caído no bait da red light, ela tinha caído... Anyway... Não, deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui mesmo. Eu tenho que guardar portal, né? É verdade. Tem um cara lá embaixo. Perdão? Ué, pedrinha, então? Não, ouvi. Ah, o cara tava dentro do outro armário. Ok. Beleza. Sabia que ele ia pular, porque ele ouviu eu abrindo a boca. Ele achou que eu já ia vir no dash daquela porta lá. Na verdade, eu vou fazer slug, né, velho? Whatever. Quero 4K, mano. Portais aqui, mano. Será que o cara passa a próxima? Tô indetectável. Opa! Hum, ela tinha DH. 8 stacks. Agora vamos, mano. Essa é a minha obsessão. Boa. Pra onde é que ela foi, mano? Voltou? Aqui. Não vai dar tempo de healar ainda. Volta. Ok. Não deu o dash rápido. Era pra ter dado o dash bem, tipo, insta ali, velho. Dash curto. Ah, whatever, mano. Essa altura do campeonato eu não tenho mais que me preocupar com stacks. Nice. Essa altura do campeonato eu não tenho mais que me preocupar com stacks. O jogo já acabou. Essa daqui morre e a outra eu boto naquele gancho. GG, mano. Partidaça de D, mano. Todo mundo morreu no último gancho, né? Talvez eu tenha feito 32k. Não sei. Eu não quebrei muito gerador, muita pallet, eu acho. Boa. Ah, 32k, é. Verdade, 32k. Todo mundo morreu no terceiro gancho. Bela partida de demo, hein, mano? Bela partida de demo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal de dessa vez. De dessa vez, não, né? Dessa vez de demo, Gorgon aqui. Não esquece de deixar o like. Se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tinha. Deixa eu ver os percos. Os caras, DS, DS, DS. DH, 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 DH. É, os caras no percozinho meta padrão, né, velho? Bom, então é isso. Não esquece de deixar o like. Se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou. E eu fui. Tamo junto.